Agricultores, você conhece essa planta? Na verdade ela é uma árvore, se chama Manacá da Serra. Tem uma flor linda, vai explodir de flores aqui, olha a quantidade de botões que o Manacá da Serra está. Você vê, ela não está plantada no chão, está plantada num canteiro super pequeno, é um canteiro aqui na minha laje, não tem truque, não tem resultado fake, não tem nada. E olha só, com esse adubo eu estimulei a floração dele em pleno outono. A minha primavera que está aqui do lado é outra árvore, essa está plantada no vaso, e estamos no outono e ela está produzindo muitas flores também. Por quê? Porque esse adubo aqui, ele tem algo especial que não existe em nenhum outro adubo, nem aqueles que você compra. Essa receita aqui, ela é super secreta, quem me ensinou ela foi um engenheiro agrônomo lá do México, e lá no México eles usam essa receitinha, e olha, essa receita é incrível, e olha os meus resultados, com apenas dois meses de uso, o meu Manacá da Serra e a minha primavera estão produzindo cada vez mais flores. Bom pessoal, vamos para o preparo desse adubo. Pessoal, é o seguinte, nosso bom inverno liquidificador está aqui novamente. A gente já vai colocar aqui, ó, um litro d'água. Beleza? Super fácil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar isso aqui, ó, sementes de melão. Você sabia que a semente de melão tem todos esses ingredientes que estão aí na tela para você? Ó, vitaminas do complexo B, ela tem manganês, nenhum outro adubo, tem tanta concentração desses ingredientes quanto, ó, a semente do melão. Aqui tem semente de três melões, tá? Tem a semente de melão um pouco mais seca, e aqui, ó, tem fresca, tá? O importante é você retirar a semente junto com essa polpa aqui, ó. Essa polpa, ela é muito rica em fibras, vitamina C também, excelente para as plantas. Então, semente de dois melões vai direto para o liquidificador. O que eu faço? Eu sempre vou guardando na geladeira, vou sempre armazenando. Então, eu sempre tenho aqui, né, a gente come muito melão aqui em casa. Então, eu sempre tenho sementes aqui. Bom, pessoal, assim que você colocou as sementes, nós vamos bater aqui o liquidificador, bater bem. Pronto, agricultores, bate bem, ó, até ficar esse leite aqui mesmo, tá, ó. Ela vai ficar assim. E nós vamos peneirar essas sementes. Esse líquido aqui, a gente já vai peneirar. Um adubo super fácil, a gente vai usar três ingredientes aqui. E olha, o resultado está aí para você, tá? Você está vendo o resultado aí, o resultado real aqui no jardim na laje. Você vai peneirar bem isso daqui. Ó, após você peneirar, vai sobrar todo esse bagaço aqui. Você não joga fora. Esse bagaço a gente não vai usar nas plantas, tá? Esse bagaço aqui vai usar em composteiras. As minhocas vão adorar isso daqui. E a gente vai usar depois nas plantas, depois que passar por uma compostagem. Agora a gente vai vir com nossos outros ingredientes. Bom, pessoal, aqui na cozinha já, eu estou aqui na panela com casca de duas cebolas, tá? E também estou com casca de três alhos e eu vou usar até esse talo. Você vai usar até esse talo que junta as cabeças do alho, tá? E aí, você vai colocar meio litro de água. Vamos ligar o fogo e deixar ferver aqui por dez minutos. Quando ferver, a gente vai deixar ferver por dez minutos, tá? Depois do preparo, agora que eles já estão frios aqui, ó, na casca das cebolas e o alho, você vai colocar no liquidificador também. Com tudo, tá? A gente vai bater isso tudo. Lembrando, pessoal, já frio, tá? Tem que estar frio. Não faz com ele morno nem quente, porque isso não vai prejudicar a sua planta. E a gente vai bater também. Agricultores, a gente vai peneirar também essa mistura aqui, ó. E é o seguinte, você sabia que a casca de cebola e a casca de alho tem todos esses nutrientes aí, todas essas propriedades? E você está jogando fora? Não joga fora mais não. Usa aí para adubar suas plantas, para produzir muitas flores. Ó, vamos peneirar aqui também. Bom, pessoal, tudo peneiradinho. A gente vai colocar aqui, ó, junto com o bagaço da semente do melão e vai tudo para a composteira, tá? Bom, está feito já aqui o nosso adubo. Olha que maravilha. E qual é a forma de você usar? Muito simples. Simples assim. Você vai passar aqui, ó, para um recipiente. Não precisa diluir. Esse adubo aqui, você não precisa diluir ele em água, não precisa diluir nada. Essa já é a concentração para você usar na planta, tá? É um adubo de rápida absorção. Açaí vão absorver isso super rápido e, ó, vamos lá aplicar no manacá de novo para você ver. Ó, aplicação, pessoal. Você vai vir aqui, ó, tá vendo o tronco? Próximo ao tronco, você vai colocar o adubo. Vou vir nesse daqui também, ó. Próximo ao tronco, você aplica. Aqui, pessoal, na primavera também, você vai vir e colocar. Ah, quanto que eu coloco, Herberton? Você vai colocar até a terra absorver, tá? Não tem uma medida muito certinha. Você vai colocar até a terra absorver ali e tá ótimo. Depois disso, você não precisa regar, você não precisa fazer nada naquele dia da aplicação. Frequências da aplicação desse adubo. A cada dois meses. Então, ó, é um adubo que vai vingar e ele vai durar muito tempo. E em cada dois meses, você vai lá e faz a manutenção. Pessoal, esse adubo é incrível. Olha o resultado aí, ó. Em dois meses, ele já tá assim. Você vai aplicar ele, a frequência de aplicação é essa mesmo. Dois meses. A cada dois meses, você vai lá e aplica, tá? Outra coisa, esse adubo, ele é rico nos micronutrientes. A gente tem costume aqui de fornecer apenas os macros, né? É pregado, é ensinado dessa forma. Porém, os micronutrientes são super importantes também para as plantas. Por isso, esse tipo de resultado. Não é um adubo completo. A gente complementa ele com outros adubos. Por isso que tem uma série de adubos aqui no canal. Você precisa ver esses vídeos. Vou deixar todos esses vídeos linkados aí nas descrições para você maratonar o canal, tá? Você precisa fazer essa adubação. Você precisa fornecer esse tipo de alimento para a sua planta. Um alimento cada vez mais completo para ela te dar esse resultado aí. Bom, agricultores, é isso aí, ó. Um adubo super simples para você fazer aí de graça, mais uma vez. Um adubo de graça que você pode fazer aí ainda hoje. Colocar no seu manacá da serra, colocar nas suas árvores que produzem flores. O hibisco também ele vai super bem. A azaleia também ele vai super bem. E vai produzir muitas flores. Claro que com uma adubação complementar. Você precisa também fazer os outros adubos que tem aqui no canal para você ter esse resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você e sua família grandemente. Cada planta, cada manacá da serra, cada primavera do seu jardim. Um grande abraço. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.